Oi Peboa, vou te colar um beca pra nos , pra ficar muito doido... Vá? Cala a�lengueta, eu tô colando o defetas, tá doido... Pra ficar muito doido logo... me dá uns pequena aí vá, pronto... vai me levar junto é assim que toma é, tá viajando né pergão aí, que 5 horas, tá 2 dias, me dê minha porra aí tudo, e daí, já porra aí me dê aí já porra aí, viajando e aí, tá lá na porra, tá nervoso é, tá nervoso, tá só se liga, tá mais que tu vai ficar caminhão na estante, tá só se liga, deixa o bico aí de novo aí, deixa o bico aí, tu vê pra te dar o bico aí, pergão, tá viajando, tu me deu o que se liga, tu tá doido, eu quero te dar o bico aí agora se liga, tá doido, e aí afa, puxa, tá gastando, a gente deu o bico aí agora aí, percura aí pra te dar o bico aí, tá doido, e aí desci cara, deu o bico aí agora, desde o tempo agora, se dá viola, nem fumou ainda, se liga, já tá muito doido já, se liga, se liga, se chama, agora você, você pé, pé a tua boca, já tá muito doido, se liga, nem fumou ainda, tá muito doido, se liga, viajando, tá doido, papai, que se mande mesmo, que se mande mesmo, fica desse, você acha que eu tô doido, é todo inarra, si mande aí, vá, p�, que se Anderson, pra te dar o doido. Tchau, tchau.